Faz tempo Não recebo um carinho seu Parece até que tem outra pessoa Não liga pros meus sentimentos Parece até que seu amor me esqueceu Será que ainda tem uma chance De escrever nosso romance Eu mudaria essa história Por te amar demais E ser incapaz De te perder Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Quero a minha vida junto com você Não posso imaginar em ter que te perder, amor Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Quero a minha vida junto com você Não posso imaginar em ter que te perder, amor Faz tempo Faz tempo Que a gente não se ama Faz tempo Que não recebo um carinho seu Parece Parece até que tem outra pessoa Não liga pros meus sentimentos Parece até que seu amor me esqueceu Será que ainda tem uma chance De escrever nosso romance De escrever nosso romance Eu mudaria essa história Por te amar demais E ser incapaz De te perder Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Quero a minha vida junto com você Não posso imaginar em ter que te perder, amor Amor, 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 amor Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Eu dou a minha vida pra você voltar Eu sei como era antes um amor sincero Faço uma borracha em cima pra pagar Pra gente se amar e começar do zero Quero a minha vida junto com você Não posso imaginar em ter que te perder, amor Faz tempo Que te perder, amor, 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 amor Faço uma borracha em cima pra pagar